Oi, 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 sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no parkour da família Mine Girl, isso mesmo, então, pessoal, já deixem seu like fantástico aqui no início do vídeo e, ó, eu estou aqui no Kogama, né, ó, vamos ver aqui, ó, ver a Julia Mine Girl, gente, olha que bonito aqui, ó, essa família mais diva do mundo, não é mesmo? Então, bora aqui para esse parkour, eu acho que eu não vou conseguir fazer inteiro nesse vídeo, mas vamos lá jogar, pessoal, e vamos lá, então, eu estou bem nobe aqui no parkour do Kogama, porque faz tempo que eu não jogo o Kogama, né, gente, mas, enfim, bora lá, e essa skin em mim é muito fofa, né, é de panda, nossa, esse aqui vai ser difícil, parece que a câmera do Kogama, assim, está meio diferente, eu não sei, olha, gente, faz tempo que eu não jogo o Kogama, tipo, muito tempo, ai, meu Deus, vamos lá, aqui, ai, esse aqui vai ser difícil, ai, consegui, gente, deixa eu botar aqui os gráficos melhor, ai, gente, agora, ai, meu Deus, eu caí, por que que você não pulou? Gente, minha boneca, ela não pulou, ela não pulou, e para quem quiser saber o meu nick é e Natasha Panda, vai estar aparecendo aí na tela para vocês como é que é o meu nick, então, vamos lá, ai, meu Deus, aqui, meu Deus, ai, gente, eu estou muito nobe em parkour, sério, aqui do Kogama, parece que a boneca, ela não quer pular, Ah, eu não sei, o que que ela tem contra mim, ae, boa, conseguimos, fase 3, hum, e acho que todas as fases são iguais, é, todas as fases são iguais, só muda a cor, que, no caso, é o tema, né, da Cris, do Tex e da Ju, vamos lá, ai, meu Deus, aqui, agora, aquele, não sei se eu vou alcançar, ah, alcancei, gente, ó, a parede, a parede me empurrou, gente, vocês viram? A parede me empurrou, parede, eu vi isso, não fui eu que eu pulei, vocês viram que a parede, ó, e a parede, estou de olho em você, fase 4, vamos lá, e, meu Deus, gente, se vocês estiverem ouvindo meu cachorro, o Polenta, comenta a hashtag Polenta, e me desculpem, porque ele gosta de aquar, sabe, ele gosta de aparecer nos vídeos, hum, fase 5, plano B, ó, tem o plano B, mas aqui a gente é profissional, acho que eu vou tirar do HD mesmo, porque senão vai travar muito, ai, meu Deus, gente, eu tô muito desacostumada a fazer isso, sério, mas eu não vou precisar do plano B, é, deixa eu pegar, Ah, meu Deus do céu, gente, quase que eu caí, vocês viram, meu Deus do céu, ainda bem que eu pulei por cima, porque eu ia pular de lado, e eu ia ser traslada, não, ai, mas olha como eu sou uma panda burra, Ai, gente, eu tô muito ruim com a gama, tô decepcionada, eu tô ganhando XP aqui, olha que maravilha, aqui, ae, fase 7, ó, tamo indo rápido até, eu vou pular pra cá, porque eu sou dessas, Nossa, tamanho do pulo que eu dei, linha invisível, Ju tá mais no lado direito, ah, tá, se a Ju estivesse gravando, eu não sei, tá mais no lado direito, tá, calma, ah, esse é o direito, Deixa eu ver se dá de fazer aquela tática do Roblox, gente, será que dá? Ah, dá sim, ó, é aqui, ó, fé em Deus, fé em Deus, ae, conseguimos, Quando tentamos, conseguimos, você sabia que os seres humanos são mais que tentam e conseguem? Uau, gente, não sabia não, vamos lá, peraí, o que é aquilo lá? Vocês estão vendo aquilo lá? É o que vocês têm que deixar no vídeo, like fantástico, ai, meu Deus, quase caí, ae, ae, escalamos os pés de feijão aqui, Nossa, esse aqui, esse aqui é mais ou menos, ai, meu Deus, minha boneca está toda descontrolada, gente, ela nem sabe pra onde ela faz o parkour, Se ela vai pro lado, se ela vai pro outro, mas enfim, não, ai, gente, quase, ai, eu caí tudo de novo, gente, eu tô falando que eu tô bem ruim em parkour mesmo, Vamos lá, ai, travou, o jogo travou bem na hora que eu tava pulando, né, logo pra Tanaxa Fanta, que tá meia rua, ae, passamos, Nossa, escureceu, gente, na minha época de Cogama não tinha essas coisas aqui, não, você tinha que pisar num botão pra mudar o céu, Hoje em dia, não, é tudo tecnológico, e eu não sei porque eu não tô indo aqui na frente, sendo que dá, mas ok, Eu sinto que eu falo muito ok às vezes, gente, mas é costume, quase que eu caí, ai, gente, olha lá a Ju, olha lá a Cris, olha lá o Tex, Hum, esses quadradinhos são pequenos e difíceis, eu tenho 200 money, mas eu quero tentar, eu quero tentar, pelo amor de Deus, Imagina a gente pegar o checkpoint lá debaixo, eu estou caindo a 300km por hora, oh my god, Ó, gente, eu não vou tentar muitas vezes, porque essa fase é difícil e eu quero chegar logo no final, Vamos usar aqui o plano B, ae, gente, ia ser muito difícil esse, mas vamos lá, gente, tentou pelo menos, Ai, caí, meu Deus, nossa, esse aqui não, era bem difícil o pulo, eu pensei que dava, Amanheceu, tá, a gente tem que pular bem, gente, não tá indo, tá difícil, pera, tem que chegar mais na pontinha ainda, Será que é possível? É pulo de dois blocos, gente, será que vai dar certo isso aqui? Não, não sei não, Eu acho impossível, ah, tá, revejo o que eu falei, nossa, nossa, gente, tem que pular muito, Ah, aqui pra descer é fácil, mas pra subir, meu Deus, vamos lá, o que é isso? Isso aqui é, não sei, o que é isso não, gente? O que é isso? Não sei, nossa, tem uns brilhos de um sol aqui, muito bonito, Parece, eu não sei, gente, se vocês souberam o que é isso, por favor, me falem, Ah, acho que era pra ser invisível, só acho, ou não, não sei, porque lá no outro, no último, não tem? Ai, gente, fiquei curiosa agora, o que será que é esse coisa amarelo? Parece, sei lá, um banquinho, vamos lá, fase 16, essa é fácil, ó, só andar, Uh, pra lá, uh, pra cá, gente, vamos lá, hum, o que é que tá escrito aqui? A família Manigão vai ganhar, a família dos pandinhos também vai ganhar, Aí eu bati meu cabeção, bati meu cabeção, que cabeção grandão, Ai, não, caí de novo, gente, será que tá muito longe ainda? Eu não sei, vamos lá, só vamos, gente, só vamos, Não vamos preocupar com o que vem à nossa frente, apenas pule e seja sorridente, Nossa, rimou, frase leve pra vida, gente, comentem essa frase nos comentários, Eu já esqueci a frase, né, eu ia repetir, mas eu esqueci, porque eu sou uma panda esquecida, Aê, passei, ó, vamos pisar na cabeça da Júlia, eita, caí, Ai, gente, não deu de pisar na cabeça da Júlia, socorro, Aqui, nossa, isso aqui vai ser difícil, dificinho, Entrou uma Larissa Show aqui, Ai, não, caí, Ai, gente, tá difícil hoje, tá complicado, Mas vamos lá, aqui, Ai, meu Deus, Eu tô muito ruim, Antigamente me lembro que eu fazia uns parcos nos bloquinhos, Nem sei como, mas bora lá, Ah, sei que será que dá de fazer isso? Dá, agora já não dá mais, Uhul, Agora a gente pula pra cá, Ai, meu Deus, quase caí, Ai, bloco bugado é difícil, Não, não, Travou, travou, não vale, Gente, vocês viram que lagou ali no meio? Tá escurecendo, Quando escurece o jogo fica mais difícil ainda, Eu vou pular pra esse bloco, Que fica mais fácil já de eu ir pro outro, Aê, Gente, não vale, Vocês viram que lagou? Meu cobre é malagou, Nossa, tá rosa aqui tudo, Meu Deus, Vou ficar doida de tanto rosa, Ih, meu Deus, quase caí, Gente, tá difícil isso aqui, Ó, tá dando essas travadinhas, Chega a me dar um medo, Mas bora lá, Eu tô ganhando vários XP, Fase 22, Gente, Já tamo na fase 22, Mas tem muita, Muita coisa pela frente, Gente, Vamos só fazer aqui a 22, Uhul, E aqui, Não, Nossa, Ai, corre, Chega e ponti, Chega e ponti, Chega e ponti, Não vai dar, Não deu, Quase, Gente, Quase que deu, Mas não deu, Calma, Eu quero passar essa aqui, Eu vou passar essa aqui nesse vídeo, Sim, Uhul, O jogo não quer que eu passe, Essa aqui, Tá achando o que? Que eu, Que eu não sou, Tá desconfiando das minhas habilidades de panda, É, Aqui, E agora, Ai, Eu vou pro veneno mesmo, Aê, Gente, Conseguimos, E pessoal, Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, Se vocês gostaram, Deixe muito like, Pandástico, Manda esse vídeo pra um amigo seu, Que você sabe que gosta da família Mine Girl, Manda pra ele, Pra ele conhecer o canal, É isso, Um beijo a todos, E fui, Até o próximo vídeo, Tchau, 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 Tchau,